Olha o rei! Roberto Carlos! Olha o meu rei! Um momento histórico na Sapucaí, o rei Roberto Carlos na avenida. Um momento histórico na Sapucaí, o rei Roberto Carlos na avenida. Inesquecível, Glenda. Inesquecível, emocionante, lindo. São tantas emoções, várias, intermináveis. Jogando o coração para a bateria, para a bateria da Beija-Flor. A saudade! A saudade, que é a gente que eu te passou, A essa metrana que te pôs, O momento histórico é esse seu. Viva o meu na Beija-Flor! É eu, cheio de fantasia, Tá no joelho de mim, Tá no seu prajoelho, Que lá foi... O que é o seu coração fazendo? Capacita? Ou med Isa verdade. Não é nem Não é. Um, Tá no onde que me faz,